Salas de aula dentro de ônibus que vão percorrer todo o país. Assim, é uma iniciativa da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial em parceria com a Petrobras. Os frentistas dos postos de combustíveis vão ter aulas de cidadania e igualdade racial. Um ônibus transformado em sala de aula para levar treinamento a frentistas de todo o país. Ao todo, 17 ônibus como esse aqui têm a meta de percorrer 4 mil postos em 900 municípios até o final do ano. A ideia é oferecer capacitação básica para 26 mil frentistas. O curso, que tem duração de 4 horas, aborda assuntos que vão desde como lidar com o cliente até o conhecimento sobre combustíveis. A unidade móvel de treinamento, como é chamado ônibus, tem ar-condicionado, equipamentos de informática e de exibição de filmes. A iniciativa é da Petrobras, que desenvolve o projeto do ônibus escola desde 2006. E esse ano, a novidade é o tema da igualdade racial, que entrou na programação. Todos os frentistas gostam muito desse tema, porque além da capacitação técnica, eles veem também, por parte da Petrobras, uma iniciativa muito positiva com relação à formação cidadã. Os frentistas assistiram a um vídeo sobre igualdade racial e receberam uma cartilha sobre o assunto. A ação faz parte de uma parceria entre a Petrobras e a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial por meio do programa Pró-Equidade de Gênero e Raça. De modo a que possam informar as pessoas sobre racismo, sobre desigualdades raciais, sobre seu corpo, sobre a origem da diversidade da espécie humana no sentido da aparência. A ideia é aproveitar esse ambiente de capacitação, que as equipes já estão abertas para receber essas informações, e introduzir questões de responsabilidade social. No final do treinamento, todos recebem certificados. O frentista José Alberto diz que se tiver oportunidade, vai repassar para outras pessoas o que aprendeu sobre o tema. Não existe ninguém diferente, mas todos nós, seres humanos, somos iguais. Não existe diferença entre um e outro.